Há algum tempo já eu queria comprar uma mesa digitalizadora para treinar Permanchip e eu comprei uma mesa digitalizadora simples da Wacom custa menos de 200 reais inclusive e é muito legal usar com esse esse pdf aqui que um usuário criou que chama jtab eu vou colocar o link embaixo porque por vários motivos eu diria que um dos motivos mais interessantes de treinar dessa forma é que o controle que o controle do traço na mesa digitalizadora é muito mais desafiador no sentido que não tem tanta tanto atrito entre a caneta e a e a mesa e além disso é muito interessante corrigir corrigir os erros pelo grau de pelo grau de zoom que dá pra dar uma olhada que interessante sempre quando eu tô treinando eu dou esse zoom de 700 por cento essa é uma palavra bem interessante de treinar porque se você notar todos os traços descendentes eles têm eles são paralelos quase todos os traços descendentes com exceção do primeiro traço do G e do primeiro traço do primeiro G e o primeiro traço do último G todos os traços os outros descendentes são paralelos a linha de inclinação de 52 graus porque caligrafia é isso gente é detalhe bom então o que eu gosto bastante desse arquivo que esse cara criou é que tá todo pautado então facilita demais vamos uma primeira vez erro só não consegui bater a linha superior passei aqui não bati aqui então vamos corrigir isso eu não gosto uma coisa que eu não gosto é do D separado dessa forma eu prefiro um D é difícil eu prefiro um D com um traço só dessa forma mais no estilo do é mais no estilo do eu vou te esqueci o nome dele bom então vamos de novo um pouquinho melhor mas estourei os limites aqui e aqui e de qualquer forma é interessante notar que quando eu tiro o zoom não parece tão ruim quanto não parece tão ruim quando tá em zoom máximo esse é o zoom de 100 por cento ó e não tá tão ruim e mais de qualquer forma focando nos detalhes eu acredito que vai melhorar a qualidade dos seus traços de uma forma abismal bem melhor observa a inclinação dos traços descendentes como eu consegui manter a mesma inclinação dos traços descendentes talvez esse traço aqui ser um pouco fora olha que legal ficou legal ficou legal a única questão aqui se a gente observar se a gente observar o traço com mais atenção é que eu passei da linha base aqui ó eu passei da linha base com G e eu não fiz o loop tão legal aqui eu vou conseguir eu aqui euנwhi eu 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 Amém. Amém. Amém.